Então, o ministro tratou um pouco do que foi a tentativa de golpe, como ele mesmo disse, praticamente houve um golpe. Os terroristas, os bolsonaristas ocuparam, ele brincou, o Palácio de Inverno, eles ocuparam o Palácio do Planalto, ocuparam a Câmara Federal e ocuparam o Senado. O golpe acabou sendo derrotado posteriormente, devido a uma reação rápida, intervenção na polícia no Distrito Federal, essa reação, então, impediu que o golpe se consolidasse. Os golpistas estavam esperando exatamente o apoio da área militar, esse tema que você já trouxe aqui na abertura, estavam esperando apoio de setores das Forças Armadas, estavam esperando apoio, o que não ocorreu, não se concretizou, o jogo foi mal combinado, e estavam esperando também um levante de apoio no Brasil inteiro, com manifestações, o que criaria um clamor da sociedade para uma intervenção militar. Então, o ministro deu os detalhes sobre isso. O ministro também tratou, então, das ideias para evitar novos atentados desse tipo, à democracia brasileira, que isso não é um atentado ao governo Lula, é um atentado à democracia brasileira. Então, o que está se pensando? Como ele mesmo disse, é um pacote, são várias medidas, desde repensar essa questão desses... E aí é um ato combinado com a Secretaria de Comunicação da Presidência, com vários outros órgãos, várias outras instâncias do governo, no sentido de ver como coíbe as mensagens de ódio e violência que passam livremente por essas plataformas, por redes sociais. Então, como que você exerce um controle disso? Isso não pode ocorrer, não pode ficar acertando golpe pelo Zap Zap, pelo Telegram. Não dá para fazer isso. Então, quais medidas vão ser tomadas nesse sentido? E outras medidas que estão sendo tomadas nesse sentido da defesa da democracia brasileira. Novas medidas para tipificar esses crimes, não é isso? Novas medidas de punição a esses crimes, novas medidas para tentar ir coibindo que essas ações criminosas se espraiem. Então, ele antecipou, inclusive, essa ideia do pacote. É um conjunto, ele não detalhou esse conjunto, mas que vai desde internet até medidas mais policiais mesmo, de repressão à fascista, à nazista. Na Alemanha, por exemplo, nazismo é crime. Alguns dias atrás, 25 nazistas foram presos na Alemanha. Não se brinca com nazismo. A Alemanha sabe disso. Então, o ministro fala, são medidas de pensar plataformas de como regula até medidas de repressão propriamente dita. Então, foi isso que o ministro apresentou lá. O papo é muito interessante, vale a pena conferir. É uma hora e dez de uma conversa muito rica. As perguntas foram muito taxativas, muito assertivas para ele. Ele não fugiu de nenhuma resposta.